Senta gente que já tem gameplay pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Staff Office E pessoal com a participação aí do meu parceiro aí de canal, na minha lista de parceiro aí Gamesplay Simulation Pode aparecer, está aqui ó Gamesplay Simulation pessoal Passem aí pessoal no canal dele, vocês vão gostar É de simuladores Vocês vão gostar, se vocês gostarem aí se inscreva aí pessoal, pode dar uma força aí pra nós É isso aí, valeu, vamos começar aí Porra Começar o jogo do capiroto Já começou aí, no sangue né Bem legal, gostei porra, curti muito No sangue Vamos subir aqui Já vai cansar as pernas né, subindo um monte de escada da porra aqui Vamos subir aqui Parece que é infinito Não, parece que é infinito essa porra Já peguei uma chave Só Deus sabe de onde nós pegamos a chave, mas só sei que eu peguei Ai Que é isso Doenta Sai do meio, sai do meio Vai comer tua manha Já tem um ET ali Vai comer a porra, eu mesmo não Vamos lá atrás de Gamesplay Simulator Vamos entrar aqui nas portelas E aí Fabinho E aí Fabinho Tá gostando aí ou não Depois eu vou trazer aí pessoal Fazer um desafio aí para Gamesplay Simulator Então ele jogando um jogo de terror aí Porque ele só joga mais jogos de simuladores Fazer esse desafio para ele aí Para ele dar umas cagadas aí nas calças Eu já sou casão Pronto, já Fica melhor ainda né É, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos É o teu filho Pedrinho É, tão bem Vamos voltar aqui, no jogo Vamos voltar, o poderoso castigo, deixa ele para lá Tem que ter uma chave Vamos entrar aqui Ave Maria Já mataram um monte Outra chave Tiremela do Só se foco Eu não vi onde é que estava essa chave Fecha Fechamos Vamos ver o que é que tem aqui Ave Maria Mataram um monte aqui Ave Maria Sai daqui se nós é o próximo Vamos abrir essa porra Vamo abrir aqui Que é isso? Ai Xiii Xiii Maria Tá medo na fé Vixe o fé, meu Deus Vem embora, doido Abre, abre, abre Corre, 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 corre Corre, corre 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 Aaaaaaah Xiii Eita porra, não tá sem dar medo Ele tá atrás da gente, pessoal Tá atrás da gente Tá trazendo os amigos dele, porra Aí já tá apelando, véi Trazendo os amigos Sobe, sobe, porra Sobe nessa porra, logo aí Chamaram foi a galerinha aí Pra dar medo aí, essa porra, matar nós Sobe, pronto, vou apanhar pra uma escada Ai, te lascava Sobe logo Vou apanhar pra escada, bicho Eu não curti não, eles subindo nessas escadas Eita, subida feia da porra Tá doente das mãos, tô se tremendo Luz, porra, luz é Luz é pra salvar a pessoa, né Chegou na luz Estorpe, estorpe Mais ou menos, né Mais ou menos São poderoso castilho Mais ou menos Ai Porra, véi Chamaram a gangzinha Falou Falou pra vocês O que é isso? Deu um apagão aqui Come on, man Wake up Wake up Oh, isso não funciona Oxê Oh, eu tenho um novo método Ha, 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 ha Ha, ha, ha Porra, véi Ele tava sonhando Você tá ok? Eu só sei o que é um sonho, é tudo Oh, o que é isso? Era um sonho, véi Você não quer ouvir sobre isso Oh, eu sei Ha, ha, ha Oh, acredita-me, você não Ok, mano, vamos 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 esperar para um bus Tem alguma coisa interessante No meu ofício Que eu não percebi Oh, sim Poxa, o cara tava sonhando Ei, ele desapareceu Vendo isso tudo aí A gente não era realidade, né Mas Eita, cara, porco da porra Pronto, aí ele virou um cachorro, né Explode um cachorro, aí Pronto, uma galinha Virou uma galinha também Gostei muito aí, pessoal Desse game aí Bem legal Tudo não se passava de um sonho, né Aí Tudo não se passava de um sonho Pensei que Ia ser um final mais Melhor, né Mas eu gostei muito, pessoal Desse jogo aí Da final Do final do jogo, né Que da final? Oh, porra Do final do jogo Do zeramento aí do game Espero que vocês gostem aí Todos vocês aí, pessoal Pretendo trazer mais séries aí De terror no canal Trazer aí o Pesadelo Uma série boa aí também Outlast também aí E é isso aí, pessoal Vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou! Falou! Tchau! Tchau! Tchau!